Bíblia na mão, no coração e para a missão. 22 de abril, dia da descoberta do Brasil. Que o Brasil seja um lugar de fraternidade. É a campanha da fraternidade. Que o Brasil seja uma grande casa comum. E todos nós, vivendo a fraternidade, vamos nos sentir fraternos. Mais do que isso, amigos. Mais do que isso, unidos. A fraternidade e as religiões devem ajudar muito para o nosso Brasil. Religiões que nos ligam a Deus e reúnem as pessoas em comunidades. São instrumentos e meios de promoção da fraternidade. Todas as religiões nos mostram valores e por isso nos irmanizam. E não vamos esquecer que aquele documento assinado pelo Papa Francisco e por uma autoridade muçulmana, no dia exatamente em que nós precisamos viver a fraternidade. Foi dia 4 de fevereiro. E se tornou o dia 4 de fevereiro o dia mundial da fraternidade. E fique com Deus.